Olá internautas e amigos da Xtreme RPG Voltamos para o segundo bloco Onde o mestre Felipe está fazendo a aventura Salvadores de Grain Que é uma adaptação das aventuras do James Dragon É da 5ª edição essa aventura oficial Felipe? Isso, foi a primeira aventura oficial da 5ª edição se não me engano Não sei se foi ela ou se foi a Minas de Pandel Isso, lembrando que já falou o adendo da Minas de Pandel Essa aventura é mestrada pelo mestre Daniel na próxima terça-feira Já vou passar a bola para você Acho que um jogador quer fazer um adendo para tirar alguma dúvida Está com você jogadores e mestres Boa sorte aos jogadores Estou torcendo pelos monstros Cadê o dragão? Cadê o dragão? Pelo menos um dragão tem chance Não vai rog não Pode tirar a tua dúvida jogador Você queria tirar ali e pedir para você fazer isso online? Você mestre Eu queria Quero ver aí mestre Para explicar realmente o uso No caso eu joguei aqui a sobrevivência Eu queria saber o uso dos dois dados que rolam na jogada Então, o flanqueamento ele te dá vantagem nos ataques O que aconteceria? Ao você atacar você fica com o maior dado Do maior D20 que você jogou Só isso que muda O que facilita muito o combate O sistema de flanqueamento ele acontece de um modo muito específico Você tem que ter duas criaturas Você tem que ter um aliado seu Na área de influência da criatura Ou seja, um metro e meio dela E você não pode estar adjacente dela Ou seja, você tem que estar mais de um metro e meio dela O que aconteceria? Por exemplo, se eu pegar o exemplo do Haru e do Tricon aqui O Haru e do Tricon Eles não estão flanqueando com o Bolt Porque eles estão próximos um do outro Certo? Agora se eu pegar o Famir O Famir está flanqueado pelos dois Cobolds Então eles tacariam com vantagem nele sempre Porque eles não estão adjacentes E estão na área de contato com o Famir Entendi Então o importante é não estar adjacente Vai se ficar os dois adjacentes Tipo, um aqui quando está o Famir E outro, digamos que o Tricon estivesse aqui em cima Sim O Tricon ataca o Cobold com vantagem O Famir ataca o Cobold com vantagem E os dois Cobolds atacam o Famir com vantagem Mas isso é difícil acontecer no meio da batalha Mas só para tirar Então Acontece às vezes, acontece Eu queria ter levantado esse negócio do flanquear antes Porque quando estava na zona Aqui, vocês três aqui Lutando com eles Se vocês flanqueassem, você tinha matado eles mais fácil Porque já tinha rolado os na dual É, porque ninguém estava flanqueando Porque estavam todos adjacentes um do outro Sim, sim Eu não podia ir Porque eu podia levar um ataque de oportunidade Então, o ataque de oportunidade Você só toma Quando você sai da área de influência do monstro Por exemplo, vocês estavam uns três aqui O Tricon poderia fazer esse movimento aqui Normalmente sem receber ataque de oportunidade O ataque de oportunidade mudou muito Comparado a 3.5 Você tomaria dano Se você sair da área de efeito Só que isso Usar o ataque de oportunidade custa uma reaction Então, nem sempre é interessante dar um ataque de oportunidade Dependendo do que você quer fazer Certo, certo Tirar as dúvidas Errando Beleza? Beleza Não dá pra falar palavrão, mestre? Nessa mesa? Ah Eu acho que o YouTube está até travando os palavrões Mas se falar Eu já falei com o advogado O processo vai pra pessoa que está falando Não pra mim Então pode Se você tiver menos de 18 anos O processo vai pros teus pais Então não tem problema Eu estou escondido aqui nessa caverna Não, não É com outro mestre Desculpa Não sei só É com o Felipe Eu estou Fiquei quieto Tchau Eu não Eu não me importo Ok E aí Vamos continuar então? Por favor Eu não sei que a gente quer 60 moedas Mesmo Mesmo A questão das moedas Eu ainda não vou me preocupar Porque O meu personagem Tomou um dano Está com o rosto Sangrando Pelo fato de ter tomado As As pedradas Aí E uma pedrada tão Boa mesmo Quase que Levou ele A falência A falência Deixou até tonto Quase perdeu mais a visão Do que já perdeu Depois de ter Errado duas vezes O Cobold Lá na primeira Então agora Eu preciso recuperar Essa vida aí Como é que eu vou fazer Para recuperar Essa vida Gasta um uso Do kit Primeiros socorros Dá para usar Dez vezes Não é? Não Não recupera a vida Recupera? Eu não lembro disso Mas acho que não recupera O kit estabiliza Não recupera Eu Estabilizo Ah Perdão E como é que eu vou Recuperar essa vida aí E se usar medicina Você vai recuperar a vida Com um descanso curto Ou então O Hit Dice Vocês podem recuperar a vida Com um descanso curto Usando o Hit Dice Ou vocês podem Usar poção Ou se alguém tiver a cura Vai a cura É isso que você sabe Mas medicina serve para que então? Medicina Você vai usar o kit De primeiros socorros Com medicina Para ter vantagem No teste de medicina Para estabilizar um amigo seu Que caiu Ah E aí vocês querem dar uma Eu tenho medicina Vocês Você vai usar a medicina Mas a medicina Não Medicina é para estabilizar A medicina não serve aqui Então vocês querem descansar um pouco aí Para recuperar a vida E aproveitar Eu não acho possível Parar? A gente está perto da cidade E mesmo porque está caindo a noite Está chegando a noite Está chegando a noite Dá para eu fazer Eu já tenho noção Pelo fato Como está na descrição De Forasteiro Que eu conheço os mapas Os locais Dá para eu saber Quanto tempo falta Para chegar na cidade? Vocês sabem Como eu falei Quando vocês chegaram aqui Vocês vão chegar no final Ao anoitecer Vocês estão próximos do meio dia Vocês vão demorar mais umas 6 horas Para chegar lá Pode só as pessoas Que se feriram descansar Usar o descanso curto E o grupo vai Seguir de viagem? Não Tipo É só descansar O resto vai Sei lá Pegar comida Vai armar acampamento Vai fazer o almoço Sei lá Tem uma gata queimada aí Quanto é que é um descanso curto aí? São 4 horas Se não me engano Putz Se a gente descansar agora A gente É uma hora É uma hora É de uma hora Mais que isso É descanso longo, né? Sim Descanso longo é 8 horas Então faz um descanso curto Ou o Harugas Tomar magia nele Que vocês preferirem O bom que ele descansa Ele já recupera O ponto de ação dele Não recupera? Não Eu faço assim Eu sinto que o O Famírio está ali Todo machucado Eu chego perto dele Coloco minhas mãos Nos ombros dele assim Falo Eu jovem A graça de Kod Está conosco Enquanto eu falo isso O meu símbolo sagrado Que está Está no verso da minha mão Que eu tinha de falar Olha o mestre Ele dá uma brilhada assim E eu gasto Uma magia de cura Level 1 nele Beleza Gasta uma magia de cura Level 1 Joga magia aí Vou gastar aqui É pessoal Enquanto ele joga lá Eu fiz uma coisa Para ajudar vocês Isso aqui Estão vendo aí? Bom Ótimo Vocês podem editar E modificar A vontade Para fazer suas anotações A vontade Eu estou anotando na mão Depois eu transcrevo Se vocês estiverem Se vocês estiverem de acordo Não, tranquilo Tá? No momento a gente está com 262 mais 60 PO Desse embate Eu estou anotando aqui Eu não quero me meter Mas depois vocês Passem para mim No face O nome do grupo de vocês Se quiserem renomear Se quiserem manter Como recrutas dois Também não tem problema Mas para caso Vocês tiverem um consenso Acharem que o grupo Está coeso E quiserem dar um nome Para renomear Fica mais fácil Acho que todos estão de acordo Com o grupo Daquele que exerce As atividades aqui Sobre a terra Para exercer A justiça O grupo de corde Acho que recrutas dois Tem muito cara de tropa de elite Eu não quero comer no chão Melhor a gente Melhor a gente Pôr outro nome Depois com calma Eu vou contar para vocês A história do meu grupo No nível um Quando a gente acabou E começou Nosso primeiro confronto Foi contra um cíclo Que legal Ah não Agora eu tenho que Eu tenho que me meter aí O Dendale Foi um combate Muito bom Emocionante Que os jogadores Fizeram um roleplay Para derrubar o monstro E até hoje A gente reclama Porque o cíclope Era de nível Cinco e ele Era de nível Mas eles jogaram Muito bem E era uma campanha De nível morte Full play Sai Agora você Pode falar E o nosso amigo Tinha um item Dá para ele Uma ação legendária E ele gastou A ação dele No roleplay Para arrancar A cabeça do cíclope Então por isso Que o nosso grupo Se chama Caçadores De Cabeças Porque a partir Desse dia Nós começamos A colecionar Cabeças No meu bar Você vai encontrar Atualmente Uma cabeça De um cíclope E a cabeça De um orc Pendurado Porque a cabeça Do demônio Que tinha roubaro Mas se eu Se eu voltar vivo Do inferno Vão ter a cabeça De mais cinco demônios Na parede Em troca Da que roubaram Ou mais Porque eu preciso Continuar colecionando Você guardou duas já Do inferno Você está com duas Cinco Daqueles laços Cinco demônios da sombra E o do chefão Ah não O chefão fugiu O telefone Não o chefão Não deixou a gente matar ele Ah tá Ele se teleportou Beleza Desculpe Ele destruiu O portal Para subir Quanto vale Uma cabeça De demônio No mercado negro Hein Ladino Vai lá pesquisar Hein mestre Diga aí Qual é que vale Que roubaram Essas cabeças Boa sorte Ele ir lá pesquisando Quem roubou Foi outro demônio Ah tá Vejam a campanha Do caçadores de cabeça E descubram Vamos lá Vamos para a aventura Vamos para a aventura Vamos para a aventura Eu ganhei Mais sete então De vida né Sim Então Pronto Tá bom Eu termino De te curar Olho nos seus olhos E falo É Agradeço Aquele que Me provém Essas coisas Eu vou olhar Qual o nome dele mesmo A conversão A conversão A corde Todo poderoso A corde É Me acorde Por favor Eu terei Minhas lembranças O Então beleza Vocês continuam Viagem E vocês Deixa eu pegar Copiar o token De vocês aqui Vamos embora Ah peraí Antes de ir embora Eu vou até O O O O Tricon Pega o meu cachimbo Dou um sorriso Pra ele e falo Agora meu jovem E passe a erva Não tinha erva No meio do caminho Sinto muito Nossa Aí eu Já Putz Você viu O O Famir Colocando a mão No rosto Não tenho culpa Se não tem erva Nessa estrada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Já começa a chutar tudo Pedra Vai Vamos embora Logo chegar na cidade Logo Ô mestre Só um último adendo Eu não consigo recuperar Nenhuma das duas flechas Que eu taquei Certo? Nem o que matou Cobolt Nem a que errou Você recupera Metade das flechas Você pode recuperar Eu recupero Minha machadinha A machadinha Você consegue recuperar Vou recuperar ela E vou pegar Os dois corpos Que estão aqui Jogar aqui Pro meio do mato Escondidinho Aqui Nesse vão aqui E os dois corpos Que estão aqui Aqui atrás Essa pedra Não quero ficar divulgando Que eles morreram aqui Não Bota Bota na fogueira Deixa que queim em mim Não Você não entende Você tem que deixar O menos visível possível Confia em mim É sério Tá bom Tá bom Eu abro um sorriso largo E continuo andando Eu vou te ajudar Porque tu é ladino Só por isso Beleza amiguinho Vocês Continuam a viagem de vocês Sem maiores incidentes Vocês chegam Aqui Vai carregar o mapa E vocês me avisam Eu vou esperar Vocês estão no canto esquerdo Vocês estão no canto esquerdo Achei sim Caralho Então Carregou já Então beleza Vocês acharam aí galera? Achei Abaixa aí Que o mapa está mais para baixo Estou bem no meio E do lado esquerdo Nossa Que mapa é esse Velho Tá Beleza Achei Achei Quem não tem darkvision Não precisa se preocupar Porque é uma noite de céu claro Com lua cheia Então todos vocês conseguem Enxergar normalmente Certo Mas está pegando fogo Os lugares? Vocês veem muita fumaça Vocês veem Chamas em alguns lugares da cidade Vocês ouvem muitos gritos E vocês não conseguem identificar Se é socorro Se é ataque O que está acontecendo Vocês chegam na cidade E percebem que a cidade está um caos Vocês não tem a mínima noção Do que está acontecendo E você tem alguma relação Com os covodes E a gente consegue estabelecer isso? Não Eu só Não consegue Não consegue Não consegue Ou não tem? Me dá um bom motivo Para vocês acharem Que tem alguma relação Eu vou fazer O teste de sobrevivência Para ver as pegadas Que estão ali no caminho Não, mas esse é o teste de percepção Esse é a percepção É, então pode ser percepção também Eu tenho proficiência também Deixa eu ver aqui Perception, né? Uhum Aqui, vamos lá Meu jovem, vamos lá O deusinho do clérigo Me ajuda aí também A moleque O deusinho Não, você percebe Na estrada O que deveria ser Carroças As pegadas de todos os tipos E gêneros E nada demais A ajuda é simples É para aqueles que falam Deusinho Coge não está presente Eu só olho para o Eu só olho para o Druida E falo Foi você mesmo que falou Para a gente comprar ração aqui? Nem tudo E eu rolo Um perception Para ver se é ataque Para ver se é um incêndio Ou para achar Claramente vocês percebem Que é um ataque Porque vocês Ouvem gritos Vocês ouvem Barulhos diversos Não é um Com certeza não é um incêndio comum Acho que a primeira coisa Que o Haru Como clérigo faria Seria realmente isso Eu consigo já ir Da onde a gente está Ter visão Se tem algum habitante Que está em perigo Vocês podem avançar Cara O Traicon Sabe Se eu estou ouvindo o grito Eu vou avançar Com certeza É Avança de 20 e 20 metros 20 metros? É 19 e 21 Quando faz Eu quero vir para aqui Para trás dessa casa Aqui Beleza Pode mover Pode mover Cada um pode mover 21 metros Mestre Ele diz Estão me escutando aí? Estou ouvindo Ele Olha assim E diz É poético Aqueles que queimaram Minha floresta Morrendo pelo fogo Tá certo Eu sou ando 15 Mestre Tá bom Caruto É bom Ficar aí Eu estou indo Ah Posso fazer uma observação? Posso Perguntar um negócio Mestre? Pode falar Essa casa que está aí É Quantos metros É Um andar só É um andar só Ou só terra Pelhado De 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 madeira Talhada 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 de palha De palha? É Calhada de madeira Talhada de palha Padrão em todas as casas As cenas maiores São de madeira Será que se eu jogar O garrete lá para cima Ele não afunda Nessa Nessa coisa aí Para ele Para ele Para ele ter uma visão maior Quero dar quanto garrete Eu Até que sou levinho Para um anão Mas espera aí Não é tão levinho Assim não Eu quero fazer o pezinho Faz o pezinho E empurra Ali para cima Cara Eu peso 75kg O garrete Aguenta subir Mas ele vai ter que fazer Um plastic de acrobat Para cada 1 metro e meio Que ele andar E aí O que tu acha garrete? Vamos Se cair Vai tomar uma queda De 3 metros Acho que dá 3,16 de dano Mas eu vou estar Embaixo dele né Não Ele vai cair Para dentro da casa A casa está pegando fogo A casa está pegando fogo? É Está pegando fogo Bicho Todas as casas Que vocês passarem Vocês vão perceber Que todas elas Tem muita chama Dentro delas Muita fumaça Dentro delas Tá Não necessariamente Vocês veem fogo Mas fumaça Certeza que tem Então Pode Pode fazer outro movimento? Eu ando mais 20 metros Eu quero Não Eu quero vir aqui primeiro 6 metros Eu quero ficar Eu quero Se eu Eu posso colocar a cara Aqui para o lado da casa E olhar para frente E ver se eu vejo Algum inimigo? Pode fazer Aí eu gasto alguma ação? Como eu faço? Não Não Normal Pode olhar Tá Eu quero olhar O que eu vejo? Você não vê nada Você só vê as casas Pegando fogo e fumaça Na direção oeste Para a verdade Você vai ver isso aqui Eu vou revelar o mapa Para você Perfeito Você vê isso aqui Peraí Já consigo ver isso aqui já né Isso Tá Eu quero Quero correr então Vai ter uma árvore aqui né Eu quero correr Para Cá Quero correr aqui ó Beleza Beleza Aqui assim ó né Movimentar junto Tá Eu vou dar um Movimenta um Movimenta outro Movimenta outro Movimenta outro Separa grupo Não Que vai ser uma merda Tem dois anãos Com perna curta aqui Sim sim Não é Para a gente vir junto mesmo Sim Quero ficar aqui na esquina da Da casa aqui Perto da árvore aqui Eu vou ficar embaixo da árvore Porque sou um druida Eu vou pegar Eu vou estar com o escudo Eu vou pegar uma machadinha de arremesso Beleza Faz um perception Todo mundo aí Eu vejo algum animal Por perto Não Com ataque Com essas coisas Os animais foram tudo embora da cidade Não tem mais nada E tá de noite né É Já tá começando a unirtecer Tá de noite Mas tá no início da noite Com o arco Tá mestra É perception Perception Todo mundo percebe Gritos Vindo do norte E aí Vamos para o norte É gritos Mas Com Com Em relação a gritos Você tá querendo dizer o que? O Garrete E o Tricon Eles percebem Que são gritos de humanos E são gritos de socorro Ah Eu não percebo Eu só Eu nem falo nada Eu só olho para eles Chamo com a mão assim E aponto na direção Com a mão Pro norte? E começa a seguir É pro norte Nessa direção aqui né Certo Norte é pra cima né mestre Norte é pra cima Tá Eu pergunto pra que lado Que era Os suprimentos De cerveja Que a gente tem que pegar Nessa maldita cidade Cerveja não queima Não se preocupa Não É os suprimentos queimam Me preocupa sim É Garrete Eu vou falar uma coisa Pra você Nós não vamos receber Dinheiro algum Salvando pessoas Nós só vamos arriscar A nossa vida A nossa missão mesmo É pegar O suprimento E voltar Como você Você fala Essas coisas Sendo que Agora a pouco Você for ajudado Por aquele que Salvou a tua vida Aquele O todo poderoso Corde Olha Olha Queremos salvar Essas pessoas Pois assim digo E assim ele quer Se o Corde Quisesse ajudar Essas pessoas Ele não teria Atacado essa cidade Então eu acho Que o Corde Tá meio bravo Com a galera Aqui Assim Simples Simples Cala a boca Todo mundo É simples A gente tem que voltar A gente Se a gente não ajudar A cidade A gente não vai ter ajuda Pra voltar A gente quase Não tem suprimento Porque a gente Comprou menos A gente precisa Manter Essa cidade Inteira Vamos aproveitar Que tá escuro Vamos aproveitar Que tá escuro Vamos na enculha Isso aí Por causa Que a natureza Está de mal Com essa gente Por ter queimado Minha floresta Esses filhos Esses de uma Puta Vocês entenderam Então Então eu lidero Vem A Red Já vai Já vai pra lá Tô aqui Mas onde é que é Onde é que é A Red Onde é que é Os suprimentos Pra que lado É Quem tá com o mapa O O mapa Ele vai dizer Pra vocês somente Pra vocês procurarem O governador da cidade É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Caralho Tô trocando em Udos Isso é certo Se tiver algum Forno Você não precisa Necessariamente Procurar o governador Night Hill O nome do governador Vocês podem procurar O castelão Robert também Ok Então eu vou falar o seguinte Robert Garret Garret E Haru Que querem Querem ajudar É Se vocês quiserem Ir até lá Onde estão os gritos É Vão Mas Tentem não fazer Nada Sem nós E também nós Eu e Trycon Também não faremos nada Sem vocês Vamos Vamos achar O local Do Governador E Aí Vemos Se nós Vamos Atacar Primeiro vamos Olhar com calma O que está acontecendo Na cidade Pra depois Fazemos alguma coisa Vamos usar a natureza Como diz o Trycon Vamos Vamos A natureza A natureza Alguém é proficiência em site Aí Por favor Eu 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 também Quem for proficiente Sabe que Se as pessoas estão gritando Que as pessoas são moradores Da cidade Eu sei Se as pessoas As pessoas estão gritando Que as pessoas são moradores Da cidade Vocês tem o bom senso De que ela sabe Onde está o governador Então E quem não tem Se rolou acima de 10 Que é o caso do Garret Sabe Também sabe disso É insight É insight Quem for proficiente Não precisa rolar É eu sou proficiente Então Além de não ser proficiente Eu não tenho noção nenhuma Não sei de nada Segundo o fango Segundo o fango No jogo O Haru também Não sabe de nada O Haru Só quer ajudar Pelo menos agora Eu não vou fundar o time Porque o Haru Iria lá Eu Eu começo falando Primeiro As pessoas Devem Devem saber Onde o governador Ou esse tal guarda Aí engomadinho Deve estar Segundo A cidade inteira Eu não sei que são pessoas A cidade inteira Está queimando Se a gente não fizer Alguma coisa Ali não vai sobrar ninguém Bom Garret Veja o que se preocupa Com as pessoas Não me preocupe Sair daqui vivo Se a gente se separar A gente morre Então Por isso que eu estou falando Eu também me preocupo E sair vivo Eu vou para longe Dos gritos Depois eu vejo Mas Como você Quero ir até lá E você já está Isso já está tocando Meu coração Como o Haru também Eu devo ao Deus dele Vamos lá Vá na frente Mas tome cuidado Não quero tomar Uma outra Cacetada E me ver sangrando Novamente Faz parte do O Haru ouve isso Ele já fica Um pouco mais feliz Porque ele sabe Que ele está começando A fazer efeito Nesse grupo Stealth mestre Anda 21 metros Aí pessoal Estou indicando Por onde eles passam Para fazer menos barulho Eu sou proficiente E especialista em Stealth Eu vim para cá No Stealth Pode andar até 21 Não precisa andar Os 21 Lógico Vou vim para cá Vou indicar para cá Vou jogar o Stealth Beleza? Beleza Quando faz Stealth Para o grupo Se metade do grupo Passar O grupo passa Eu vi nas regras Se metade do grupo Passar O grupo passa Ou seja Eu já passei Mas alguém pode passar E já era Eu joguei 13 Eu joguei 13 Se alguém tirar Erro crítico Também vai denunciar O grupo inteiro Então falta mais É Meu Deus Falta o Haru O Haru tem vantagem O Haru usa armadura pesada Puta Não é camisão de malha Não tem desvantagem Não tem desvantagem? Que triste Não É Ainda bem Ah que é mais legal Ah que merda Mas vocês estão em Stealth Porque Se eu dei abaixo Bom Tá Deixa eu fazer o meu Deslocamento Aqui O que que tem? Olhando para cá Vamos ver se passaram mesmo Muitos stuff Deixa eu passar O que é Desculpa Fala Pra cá o que que tem? O que que dá visão Aqui da esquina da casa? Pô Como é que vocês fazem Essas bolinhas aí meu? Aperta e segura Segura Vocês vão ver Ah Isso aqui Quer ver? Pera aí Rapidinho Deixa eu puxar É eu quero olhar Pelo outro lado né Ok Porra Tá mal galera aqui Perto de mim meu Vocês vão ver Isso aqui Galera Ai Que isso no chão É o humano que tem aqui Isso aí Hein mestre Aqui é só o humano É só o humano Vocês Vocês veem a seguinte cena É Oito kobolds Perseguindo Um homem Ferido Três crianças E uma mulher Armada com uma lança Vocês percebem Claramente Que eles são cidadões Da cidade Eles não são Guerreiros As crianças Estão correndo Pedindo ajuda O que vocês vão fazer? Eu vi isso Todo mundo viu Putz cara Estão vendo Estão vendo que eu vou 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 O negócio está pegando fogo O deslocamento vai ser para lá Vai O deslocamento vai ser para lá Certeza Então vocês vão atacar Vocês vão deixar passar O clérigo já foi Eu não tenho culpa Então beleza Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou olhar para trás Para o pessoal Né Para o Haru O Garrete E para o Para o Tricon E vou E vou E vou Falar Né Vou falar Assim É Bem Deem a volta Eu vou chamar a atenção Para proteger o pessoal Beleza Fala a iniciativa Tá Pera aí A iniciativa Vem Vem me ajudar Ajuda o pai Onde é que tem a iniciativa na ficha Eu não acho É no O 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 Seleciona o Token E O O O O O O Temos que selecionar o token antes 3 Melhorou um pouquinho Iniciativa, vamos lá meu senhor, por favor Ah, que corde miserável Nossa, meu Deus do céu Mas pelo fato dos coboios Não terem nos visto ainda A gente não ganha a iniciativa na frente deles? Vocês vão ganhar Um round surpresa, sim Vou lembrar que eu ia deixar passar essa Tá certo Quando vocês tiverem qualquer dúvida Qualquer coisa Me lembrem Algumas coisas podem passar batido Vocês podem questionar a vontade Não tem erro, viu? Beleza Eu vou Pra vocês saberem, só pra constar Eu vou constar Dos aldeões que estão fugindo Eu vou contar a iniciativa do mais alto, tá? Uhum Eles vão se mover junto Pra não ter que ficar movendo um por um Caralho Será que o coboio rolou um, véi? Mas aí vai ser Quem vai agir primeiro? Vocês Vocês vão seguir a ordem aqui O primeiro é o Haru Ai Vocês podem fazer o que vocês quiserem Tomar um turno de combate normal Tá Pera lá Deixa eu Deixa eu ver aqui É porque eu queria primeiro Chamar a atenção na frente deles, né? Então Era aí o turno é do Haru Você pode segurar a ação, Haru Pro Famir Agir depois Só que a iniciativa baixa Sim Eu vou Vou esperar o Famir agir Aí eu faço a minha ação Pode ser? Não Você tem que movimentar Você pode deixar uma Theric action Então É o Red Red action Só vale até o final do round Sim Entendeu? Ou seja Quando o Garrett agir Só o Red action Não vale mais nada Então Mas assim Eu falei pra eles, né? Eu vou Eu vou Distrair pra vocês agirem Não seria eu Ter a minha ação Pra depois Eles Pela iniciativa deles Fazerem a ação deles? Então Como o Haru Tá correndo Pra Como vocês vão Tô completamente aliados O Haru quer correr pra cima O Garrett quer ajudar Você quer ficar pra trás O Traigo também Como vocês não se alinharam Não, não Eu não quero chegar Eu vou seguir a turn em ordem O Haru pode passar o turno dele Então O Haru pode passar o turno dele Ele pode se inventar Não falar Não vou fazer nada É que a intenção Não Eu vou Eu vou fazer um deslocamento Pra não falar Que eu não fiz Pronto Não, então É que a minha intenção Era chegar aqui E o pessoal Dar a volta por trás da casa Pra eu chamar a atenção Dos cobols pra mim E eles terem Um ataque Né É Vantajoso Acima dos cobols Né Surpresa Isso O ataque surpresa O movimento inicial do Haru O Haru fez o movimento dele Passou tudo dele Eu não consigo pegar Pegar É Visão ali É Tem isso também O movimento é seu Foi mesmo O movimento é seu agora Tá Então eu vou Eu vou pegar o meu machado O meu machadinho de arremesso É Eu posso Eu posso movimentar Como eu já Já fiz o descanso lá Eu ganhei de novo O surto de ação Né Isso Tá É Deixa eu ver Eu vou vir pra cá Deixa eu ver qual que é a medida Que eu tenho de visão aqui Aqui tem nove Então vou ter que vir mais pra frente Traz três metros Né Eu quero uma distância Que eu tenha visão É Boa pra Atacar uma machadinha Entendeu Tem Tem visão de todos eles aí Então Mas é É só esse aqui Que eu posso dar o ataque Sem penalidade Isso Só ele Então eu já vou Eu vou Eu vou correr na direção Nessa direção Eu vou olhar pra mulher Né E vou Vou falar pra ela Corram Aí eu vou pegar daqui Eu vou atacar já esse cara aqui E eu posso ter uma Usar a minha Né O surto de ação Pra atacar de novo Com outra machadinha Ou não Pelo fato de eu não ganhar um movimento E não poder Puxar A outra machadinha Você não pode puxar outra machadinha Porque o surto de ação Não te dá outro movimento Tá bom E além de que Você já gastou o surto de ação Então Mas eu tive o descanso lá Né O surto de ação Ele recupera com um short rest Então Beleza Aí eu posso colocar Eu posso atacar e colocar Depois do meu ataque Colocar o meu O O Família em modo de defesa Não Porque você vai gastar a sua ação Já É né Não Mas beleza Eu vou atacar Eu vou atacar o machado Ah cara é fácil Parabéns Parabéns Ele cai morto Ah moleque O Família chegou Corram O malandro já olhou assim Com o escudo Tirou o escudo da frente O cobolto já olhou no olho dele Vixe Pau Machadinha rolou Play no meio da testa Já caiu duro já Já me preparei assim Olhei para os outros já Com a cara de memão Psico Agora o bicho vai pegar Ai Tricon Você O Tricon vai rolar um Stealth aí E vai tentar andar Os seus 6 metros Que pode 7,5 7,5 Aqui assim Stealth é menos mestre É Não Tem Stealth é menos Mas é Tem outro problema Muito interessante Disso É O Stealth é uma ação Se esconder é uma ação Você se esconder Você não pode fazer mais nada Não faz mal Não pretendo atacar Nesse turno Tal Por qual Não tem uma magia de ataque Que dê Para usar Então O Stealth Movimentação em Stealth Você perde um metro e meio É isso? Não lembro Acho que você anda a metade Do seu Do seu andar metade Do seu Quando você faz um teste Você gasta uma ação É Você gasta uma ação Quando você faz Stealth Mas o O que é Você perde Movimento Não perde? Movimento Não Acho que é a sua ação Eu tenho quase certeza Que você não perde Você não perde Movimento mesmo Como lembra Você não perde Então Tenho certeza Que eu não perde também De noite De Stealth Eu Tá Beleza Você caminha Sem ninguém Chamar sua atenção Eu vou chamar sua atenção De ninguém Eu vou pra cá É Essa é a minha ação Só fico no Stealth Ele tentando Dando uma deladina Vai Garrett Você Ô Traycon Sai da toca Malandro Vamos lá Tem oito Cobol De contra Minha liga É Mas eu não tenho Ataca de distância É mágico Tem que ter Tem Mas não tão Preparado Eu achei Que ele De lixo Eu sou Eu não tenho Eu não tenho Mais de Pra atacar De distância Não É Espera um pouquinho Esse bagulho Na frente Você erra Não tá em vantagem Que ele não me viu Não Cara Se não me engano Surpresa Não te dá vantagem Eu não me engano Se ele não percebe Eu tenho vantagem Tenho quase certeza Disso Dá uma olhada Eu não lembro Surpresa Surpresa Combate Bones Action Cara Se eu não me engano Eu não tenho Ah tá certo Você tem vantagem Desculpa Ah Relaxa Não pegou 17 pegou Como você tem vantagem Você tem um ataque furtivo Que dá mais 6 Já morreu O outro percebeu O de trás Não Quando você ataca Você perde Sua 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 Mas Tudo bem Pelo fato De eu ter feito O escândalo Ali na frente Os outros Não tão olhando Pra mim Ele não ganha Essa vantagem É E eu derrubei O cara mais de trás Os caras Podem estar olhando Pra cá Por questão De roleplay O Farmeer É o alvo principal Por enquanto Sim 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 Ok Quando o Farmeer Passa Pela Pela Mulher E ela E grita Pra fugir Ela para E toma Posição defensiva Atrás do Farmeer Ficando Atrás dele aqui Beleza Ok Eu olho pra Não é minha vez Só deixa Eu olho pra Eu vou acordar O Cicobold Eu vendo Que o companheiro Dele caindo Ele corre Em direção Ao Farmeer E ataca Com o Shilling Uh Não passou Quase Vamos torcer Vamos torcer Galera Vamos lá Vamos lá Cadê o deusinho Cadê aquele deus Meu Deus do céu Esse é o outro Ele avança Pra cima Do Farmeer E ataca Olha a faca Também Caso você perguntem O dano dos monstros Vocês estão vendo O primeiro dano É da arma O segundo dano Eu pus pra facilitar Pra mim Mas é só Se gritar É o dano crítico Beleza Ok E essas pessoas Elas se movem Até aqui E param E param E param Raro Você Tá bom Eu vejo ali Que o Farmeer Ele tá numa Numa Confusão ali Tá num momento Ali Meio Meio conturbado Eu vejo que ele tá Precisando de ajuda Eu ali Naquele canto mesmo Com o escudo na mão E com Empunhado com O meu martelo de guerra Eu vejo o martelo de guerra Pra cima Minha mão começa a brilhar Eu falo Que a graça de Corde Esteja contigo Fabi E aí eu grito E casto Prevenção divina Amém Você não tá vendo ele O Haru Você tem que se mover Ah então Deixa eu fazer o movimento Primeiro Que que é essa Que que é essa aí Que você mandou aí Eu vou castar Mas o que que é Daqui dá Aí dá já Você consegue ter A visão daqui assim Tá É da 1 de 6 De ponto de vida Temporário Temporário quanto Temporário Temporário Você vai marcar Na sua ficha E ele não tem um tempo Ele não tem um tempo Pra acabar Ele não tem um tempo Deve ter um tempo Deve ter um tempo Ele não recupera também Então não cura ele 4 Eu coloco mais 4 aqui No ponto de vida temporário Não só ficha Tem HP Temp lá Temp e HP HP Perde do seu ponto de vida Tem um tempo Temp e HP Ela só põe 4 4 né Isso O Kobold Ele pega O Kobold mais ao fundo Ele avança Chega um pouco do lado Pra tirar o seu amigo Da linha de visão E ataca O Famir Tira 20 no dado Você rolaria mais uma vez A arma Entendi Tomou a pedrada de novo né Tomou a pedrada Tomou a pedrada Tomou de novo Não é possível cara É uma pedra miserável O que que tá acontecendo cara Tá pior que a Maria Magdalena É Tá louco mano É dali Contra Golias O Golias tá só caindo E que atire É a primeira pedra Eu não sei falar essas coisas Que eu morro com nada Eu acho que vai ter alguma coisa A ver com o pedra No meio do grupo Mas tudo bem Vamos pensar Pedras que rolam Vamos lá Pedras que rolam Longstonde Vai Famir Você Eu 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 Quero dar-lhe uma machadada Quero jogar Um machado Nesse Kobold Que me atacou Esse Tá colado em você Não Ele tá colado aqui em mim O Kobold Não Tem um Kobold colado em você O que você atacou Tá esse aqui 7,5 Tá e tem um colado aqui né Isso Eu já tô com a minha machadinha Não né Então Você pode gastar seu movimento Pra sacar outra machadinha Então Eu vou sacar a machadinha Eu posso escolher depois Se eu posso Se eu quero usar o ataque O surto de ataque Você pode escolher depois Pode escolher depois Se você atacar A sua machadinha é 6 É 6 né A distância Que vai atacar com desvantagem Eu posso dar um passo De um metro e meio Tem essa coisa aqui ou não Pode Você pode dar a vontade Você pode rodar em volta dele A vontade Mas um metro e meio É É É Pode dar nada Você pode gastar seu movimento Enquanto você não sair do range De um metro e meio Você não leva Atalho de oportunidade E é considerado Movimentação ou não? É Tem Ou passo de ajuste É Movimentação Não tem passo de ajuste É Passo de ajuste Aqui da edição Não tem passo de ajuste É Não? Não Movimentação normal Fida da mãe Deixa eu ver aqui então Não tem nenhuma No meu range né? Não Não Na machadinha não Não é possível Não Mas vai ser isso mesmo Eu vou dar Eu tô com a machadinha na mão Vou gastar meu movimento Vou dar ali nesse kobold A A Machadada E vamos ver o que vai acontecer Aí dependendo aí A gente vê o que que Eu vou Vou dar ali Com toda a minha força Nesse filho da mãe Vamos ver Ah Acorde Vem comigo Meu garoto O mestre tá com sangue no zóio Cara Deixa Vou ir né Vou desconecer na cadeira Cabeça do jogador E aí E aí Faz um roleplay aí Vamos ver Meu roleplay? É Eu tava com o escudo na frente né Eu já levantei o escudo assim Que ele meio que Eu sou grande Eu levantei o escudo passando perto da cara dele assim Que ele deu uma Ele tipo Acho que se desequilibrou ali Olhou assim pelo escudo O cara quase pegou Foi querer desviar do escudo assim da ponta Nem pegou nele Já levantei por trás assim A machadinha Dei na cabeça dele Ficou preso na machadinha Na frente Ah Um da frente Ah tá Beleza Isso Aí eu puxei pra trás assim Olhei pra aquele que me deu a pedrada Fixei no olho dele assim Vai E vou jogar Vou usar o escudo de ação Vou dar a machadada nele Eu vou jogar Cara Tá Faz O que você quiser Ah Vamos lá Só vai dar uma dica Tem uma ação melhor que isso Tá Tu acha? Eu acho Com certeza Tem uma ação melhor do que jogar a machadinha Mas faz o que você quiser Ué Não sei Só tem mais uma ação né Do escudo Ah é É Desculpe Você não pode fazer nada disso Desculpa Você não pode fazer nada disso Eu não posso jogar a machadinha? Não Porque quando você jogou a machadinha nesse aqui Pra atacar esse aqui Você teve que sacar a sua espada Que já foi toda a sua ação Isso Não Eu tenho uma ação e movimento né Então Quando você sacou a sua espada Você gastou seu movimento Então Não Eu peguei a minha machadinha Eu peguei a minha machadinha Caiu a ligação Caiu a conexão Caiu a conexão jogadores Estão me ouvindo? Tivemos uma pequena queda de internet E já vamos Bem na hora da discussão da machadinha Pessoal vamos dar um stop de alguns segundinhos Minutinhos E voltamos já no terceiro bloco Com a conclusão Dessa situação Meio inusitada De muita gente morrendo E os heróis tentaram salvar as pessoas Isso é incrível Isso é incrível É Música E aí Obrigado.